Vamos entender um pouco mais sobre como é que tudo isso vai acontecer. Vamos conversar agora ao vivo com o ministro da cidade, Jader Filho. Ministro, muito obrigada por conversar com a gente aqui pela disponibilidade. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Pedro. E a todos os telespectadores da CNN. Ministro, quero começar te ouvindo até para entender um pouco do que a gente estava ouvindo agora há pouco do governador Cláudio Castro. Ele acabou de comentar e quase como dividindo uma responsabilidade aí, falando, olha, também estamos em contato com o governo federal, estamos esperando algumas obras, por exemplo, no Rio Botas e que está previsto no PAC. Gostaria de te ouvir com relação a esses pontos também que o governador Cláudio Castro acabou de citar. Muriel, nós estamos já desde o ano passado com um trabalho forte na questão da prevenção, destacando que o Ministério das Cidades, ele trabalha sempre com a questão da prevenção. E a gente precisa, de fato, dotar de estrutura as nossas cidades. Haja visto aqui esses eventos climáticos, eles vão ser cada vez mais frequentes no Brasil e no mundo. Então, a gente tem que trabalhar com prevenção e essa é uma das prioridades do governo do presidente Lula. Isso a gente vem trabalhando desde o ano de 2023. Mas é importante classificar, Muriel, que nos últimos quatro anos, no governo anterior, não foi feita nenhuma nova contratação de prevenção, seja de drenagem, seja de contenção de impostos. Para você ter uma ideia, antes da PEC da transição, só para a prevenção do Ministério das Cidades, só tinha 27 milhões de reais somente. Então, nós estamos trabalhando desde lá, na PEC da transição, nós conseguimos elevar para 150 milhões os recursos para prevenção e já tem, já nesse ano, cerca de 636 milhões para que a gente possa, como eu disse a você, trabalhar a questão da drenagem e a questão das encostas nas cidades brasileiras. Ministro, aproveito para já aproveitar e chamar a Basília Rodrigues, nossa analista, que está com a gente aqui também. Basília. Oi, ministro. Obrigada, Viva, pela entrevista. Desde cedo, logo no Novo Dia, você nos atendeu muito cedo. A gente conseguiu já, em todos os jornais da casa até aqui, passar essas informações em primeira mão. Eu queria uma avaliação do senhor sobre o que pode ser feito para evitar esse janeiro de tragédia no Rio de Janeiro. Até há uma coincidência entre os nomes, mas é uma história que eu conto todos os anos, desde que eu me formei jornalista e estou atuando no mercado de trabalho. Então, quando o senhor diz, vamos acelerar a análise desses projetos, é comum, depois que a tragédia bate na porta e, no caso mais específico, invade a casa das pessoas, as autoridades públicas adotem esses discursos de, vamos dar celeridade, agora vai acontecer. Estamos cuidando para quê? Então, o que pode ser feito para que isso não seja notícia em 2025? Jader Filho. Boa tarde, Basília. Eu acho que nós precisamos, Basília. Primeiro, eu vou destacar aquilo que foi feito já no governo do presidente Lula, no primeiro ano de 2023, a gente à frente do Ministério das Cidades. destacar para você, primeiramente, só para o Rio de Janeiro, no ano de 2023, para encostas, foram liberados 330 milhões de reais para diversas áreas, não só na cidade do Rio, mas para algumas cidades no interior, como, por exemplo, Petrópolis. No caso, especificamente, de drenagem, foi liberado cerca de 375 milhões de reais só para o estado do Rio de Janeiro. Vou citar aqui para vocês uma autorização de obra que nós liberamos no final, agora, do ano de 2023. Vou citar os bairros aqui do Rio de Janeiro. Nós temos aqui Rio Cumprido, Morro dos Mineiros, São Miguel, Arcanjo, Morro do Lugu, Morro do Juramento e Engenho da Rainha. Então, essa é uma das obras que já foram liberadas, já no final do ano, para o estado do Rio de Janeiro. Agora, falando especificamente do que vem pela frente, é importante, como eu disse há pouco, Basília, lembrar que nos últimos quatro anos não se selecionou nenhuma obra de encosta nem de drenagem no Brasil, o que é um absurdo, porque a gente está percebendo que esses efeitos climáticos, eles só fazem crescer a cada ano. E a gente precisa priorizar, e é uma prioridade do governo do presidente Lula, a gente já vem trabalhando isso desde a PEC da transição, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao Congresso Nacional, quando nos permitiu que nós tivéssemos recurso para que nós pudéssemos trabalhar. Porque, se não fosse a PEC da transição, Basília, nós tínhamos somente 27 milhões de reais. Você imagina o que a gente consegue fazer em contenção de encosta, drenagem por 27 milhões de reais. A gente não consegue nem sequer pagar os contratos que estavam já anteriormente no Ministério da Cidade. E, para isso, nós fizemos alteração, a PEC da transição elevou para 150 milhões, e esse ano nós já temos disponibilizado 636 milhões. Fora as seleções, como eu conversei mais cedo com você, do PAC, desde o ano passado, a gente já vem trabalhando nessa seleção. Eu pedi ao ministro Rui, ele sensível, teve a sensibilidade, disse a ele que a gente precisava do Ministério da Cidade, a primeira seleção que a gente precisava fazer era de drenagem e de contenção de encosta. Então, a gente já está trabalhando isso desde o ano passado, para que a gente quer entregar essas novas seleções já no início do mês de fevereiro, para que a gente já comece os novos contratos. Então, a gente já fez diversas contratações no ano passado e queremos ampliar. Haja visto que os recursos do PAC são recursos mais robustos. Só na seleção, Basília, de drenagem, são cerca de 4,8 bilhões para o Brasil e para contenção de encostas, 1,6 bilhão também para todos os municípios do Brasil. Ministro, Larissa Rodrigues também está com a gente. Lari. Tudo bem, ministro? Boa tarde, que bom falar com o senhor. Ministro, nesse momento a gente sente uma junção, obviamente é o que se espera, de todas as pastas. Eu sei que a pasta do senhor, o Ministério das Cidades, é muito mais voltado para essas obras estruturais. Mas fora isso, o que daria para a pasta ajudar, pensando até que é também, estava até pegando aqui a definição do próprio Ministério, mas pensando numa população carente que infelizmente costuma pagar muito mais nessas ocasiões. A gente vê pessoas que já enfrentam outros problemas, infelizmente, enfrentando agora e perdendo o pouco que muitas vezes levou a vida inteira para conseguir construir, né? Sem dúvida, Larissa. Para nós, por essa razão, foi que eu pedi ao ministro Rui que a primeira seleção, nós temos diversas seleções, o Ministério das Cidades é um dos ministérios que mais tem seleção no novo PAC, mas eu pedi que a primeira seleção que nós fizéssemos, nós priorizássemos exatamente a drenagem e a contenção de encostos para a gente poder recuperar esse tempo perdido aí, esses anos que ficaram sem novas seleções. A gente precisa, de fato, avançar. Nós vamos fazer, Larissa, um cruzamento das áreas mais urgentes, essas áreas que a gente considera de risco muito alto, cruzando também com aquelas áreas onde tem a maior densidade populacional para que a gente possa preservar vidas. E aqui quero, mais uma vez, prestar a minha solidariedade às famílias aí que foram perdidas, essas 12 vítimas aí que, enfim, deixam a gente muito triste. E não só das vítimas, das pessoas que perderam a vida, também das famílias que perderam tudo, porque essa é a gravidade de uma enxurrada ou de um deslizamento. Quando as pessoas não perdem a vida, perdem tudo que construíram, as suas casas, enfim, tudo aquilo que conseguiram ao longo da vida, vamos dizer assim, vencer. Então, a gente precisa, de fato, agilizar isso e essa é a orientação que o presidente Lula nos deu e a gente está trabalhando para que, já agora, no mês de fevereiro, a gente já entregue o Pax Seleções, tanto de drenagem quanto de contenção de impostos. Pedro? Pedro Duran aqui, boa tarde, obrigado pela conversa. Justamente sobre isso eu queria te fazer uma pergunta, porque o senhor fazia as contas aí e na minha cabeça estava somando mais ou menos uns 6 bilhões de reais que o governo federal deve investir nesta área. O maior pleito do governo do Rio de Janeiro, nesse momento, é o Projeto Iguaçu, que é um projeto que está avaliado entre 700 e 800 milhões de reais que teriam impacto em cinco municípios ali da região por onde passa o Rio Botas. Não é uma ideia que o governo tirou da cartola, desde a época de Sérgio Cabral já se falava no Projeto Iguaçu. A ideia é que o governo federal pague essa conta. E essa pergunta que eu quero fazer para o senhor, o governo federal está disposto a pagar a conta do Projeto Iguaçu ou parcelar, dividir com o governo estadual, tentar uma outra forma de financiamento? Pedro, ontem de manhã eu já havia conversado com o vice-governador Tiago, ele já tinha me citado, ele quanto líder do PT, o deputado Luizinho, já tinham conversado comigo sobre esse projeto. E eu falei para eles daí do nosso compromisso, a gente vai, como eu disse a você, nós estamos analisando cada um desses projetos, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil como um todo. A vantagem é que nós temos na Secretaria desse alinhamento o secretário Leonardo Pisciani, que é ex-parlamentar do Rio de Janeiro, que conhece bem o Projeto Iguaçu. Então, essa é uma grande vantagem para que a gente possa estudar com bastante atenção este projeto. E com isso, obviamente, a gente possa começar a fazer as novas contratações, seja no estado do Rio, em tantos outros estados, que têm sofrido ao longo do tempo com esses problemas, como lá no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, propriamente aqui no Norte, em Manaus, que teve deslizamento de encostas no ano passado, o estado da Bahia, o estado de Pernambuco, o próprio estado do Pará tem sofrido, o meu estado tem sofrido com a questão também das enchentes. Então, a gente precisa acelerar, essa é a nossa intenção, como eu disse a vocês, é a primeira seleção, foi o foco que eu dei, devido a toda essa complexidade quanto ao risco de vida ou das perdas que as famílias têm quando tem acontecido. E, obviamente, a gente não quer mais, como disse a Basília, ficar vendo todo o fevereiro de janeiro, fevereiro, enfim, a gente não quer mais ver cenas como essas que vocês estão passando se repetirem no nosso país. Essa é a orientação que o presidente Lula nos deu e por isso que a gente está dando prioridade à questão da contenção de encostas e das nossas aeronagens. Ministro Jader Filho, muitíssimo obrigada pela participação aqui no Brasil Meio Dia, uma boa tarde para o senhor e bom trabalho por aí. Eu é que agradeço a oportunidade e sempre à disposição para os esclarecimentos para que a gente possa adotar de informações à nossa sociedade. Muito obrigado. Só por último, Muriel, eu queria dar uma informação, que eu acho que é importante, que o Pedro falou, em primeira mão passar para vocês. Nós fizemos um convênio com a Fiocrux para adotar as nossas cidades, as diversas cidades. Nosso objetivo é alcançar 200 cidades pelo país do plano de redução de riscos, plano municipal de redução de riscos. Nós fizemos um convênio com a Fiocrux e nós já estamos avançando. Como você citou ainda há pouco aí, Pedro, aqui no Rio, por exemplo, Angra e Niterói estão dentro dessa primeira leva de contratações para que a gente possa ajudar para que os municípios tenham o seu plano municipal de redução de riscos. Ministro, a Basília quer fazer uma pergunta rapidinho também. Vamos aproveitar, Basília. Pela oportunidade aí do jornal de voltar aqui para as perguntas. À disposição, Basília. O senhor disse que isso veio para ficar, né? Até a gente publicou essa frase no site da CNN Brasil, ou seja, esses sucessivos desastres naturais, né? O quanto que o homem está sujeito mesmo a essas mudanças, intercorrências climáticas. E aí o senhor pontua, temos que tornar as cidades mais resilientes, mais preparadas. Quando a gente fala desses recursos do seu ministério que vão para obras estruturantes nos municípios, a gente está falando do quê? Drenagem, então, somente? Também política de conscientização das pessoas sobre como jogar direito o lixo, né? O lixo fora. Qual o conjunto de ação que pode ser tomado a partir desses recursos para tornar essas cidades e não só apenas os municípios do Rio de Janeiro mais resilientes, já que esse é um novo normal? Basília, a gente tem participado, e essa sua pergunta é muito importante, a gente compreender o que está acontecendo não só no Brasil, no mundo. O Ministério das Cidades tem participado de diversas mesas, seja na ONU Habitat, ou lá na COP em Dubai, onde o principal tema é a gente transformar as nossas cidades em cidades mais resilientes, cidades sustentáveis. Como eu conversei mais cedo com você, Basília, esses eventos climáticos, eles vieram para ficar. Então, a gente precisa dar adaptação, adaptar as nossas cidades a essa nova realidade. E é isso que, essa orientação que o presidente Lula tem nos dado, quando ele recria o Ministério das Cidades, eu tenho sempre dito, Basília, as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. E é lá que a política pública tem que estar. E para isso, a gente precisa não só dar o foco a tudo aquilo que já vinha sendo feito ao longo de todos os anos, onde o Ministério das Cidades teve a sua atuação, mas agora nós temos um novo desafio, que é como a gente começou mais cedo, que é transformar, tornar nossas cidades mais resilientes. E aí, obviamente, que é amplo, é muito amplo esse espectro, quando você fala de drenagem, quando você fala de contenção de impostos, quando você fala do plano municipal de redução de riscos, para que a gente possa, de fato, estar preparado para esses novos desafios. São desafios que a gente vai ter que conviver, mas a gente vai ter que saber como é que convive. E é essa discussão que a gente tem feito com os prefeitos, com as lideranças locais, com os vereadores. Um outro ponto importante que o Brasil assinou lá na COP, que é a declaração CHEMP, que a gente transfere, e a gente traz mais líderes locais para esse processo de discussão. Porque não é só a gente chegar de Brasília e aí a gente dizer qual é a prioridade do município, quais são os focos que a gente tem que ter atenção. A gente precisa ouvir as lideranças locais para que a gente, de fato, encontre junto com eles quais são as melhores alternativas para transformar as nossas cidades mais resilientes e sustentáveis. Agora sim, ministro. Te agradeço muito pela participação aqui no Brasil Meio Dia. Um bom trabalho por aí. Boa tarde. Muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Vamos estar aqui à disposição sempre para agradecer as dúvidas. Obrigada, ministro. Obrigada aos analistas também. Obrigada, gente.